Música 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 Ya empezó Las pirámides de León Sán en la israelita Vuelve a soltar Saber que os ciegos, o tamanho dos caballos, nasce nas ruas dos santos. En el final de los verdes, sentir um cabelo em dança. Sangre, só um sangue Sangre, sangue, sangue, sangue Se está quemando Se está quemando, não é? Se está quemando 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 Se está quemando